A FADEP, Faculdade de Pato Branco, está presente na Feira de Tecnologia e Inovação com dois espaços, na área interna com cursos da área de saúde e na parte externa com atividades dos outros cursos da instituição. As engenharias civil, engenharia elétrica, engenharia de software, análise e desenvolvimento de sistemas, ciências contábeis, publicidade, administração, vão estar aqui. Nós vamos ter professores nossos palestrando para as pessoas que se conectarem às temáticas que nós estamos propondo. No espaço dos cursos da área de saúde, muita tecnologia e conhecimento. Entre essas possibilidades, nós temos bonecos de simulação, né? Também temos óculos de realidade virtual, oportunizando aí um passeio pelo corpo humano, que a gente acredita que as pessoas das diferentes gerações, elas querem conhecer como que funciona o corpo por dentro. E também temos a nossa plataforma multidisciplinar que nós temos ali na FADEP também e que trouxemos aqui para a feira para que as pessoas conheçam um pouquinho mais sobre o que é o ser humano, né? A grande estrutura da FADEP na Invento é uma demonstração da força da parceria da faculdade com o grupo Áfia. Desde o ano passado, final do ano passado, nós fomos, então, integrados ao grupo Áfia, que é o maior grupo de educação médica do Brasil. Hoje o grupo conta com 15 instituições de ensino que ofertam o curso de medicina e 18 no total. E essas instituições não são só referência no curso de medicina. Todos os cursos da área de saúde e cursos das demais áreas do conhecimento. A FADEP, então, com essa incorporação, respeita a sua trajetória de 20 anos de existência, continua ofertando vários cursos e reforça, então, a sua participação junto à comunidade, com o curso de medicina e com os demais cursos da área da saúde. Acreditamos que toda essa nossa história ganha agora mais força e reforça também a construção de uma sociedade melhor, que é, de fato, uma das responsabilidades sociais da FADEP. A FADEP já recebeu a visita da comissão do MEC para virar centro universitário. Teve aprovação máxima, agora aguarda a publicação da portaria. O que significa ser centro universitário? Significa, antes de mais nada, maior qualidade. Maior qualidade no ensino e essa é uma trajetória que já é constante na FADEP, mas, principalmente, um reforço da extensão e da pesquisa. Então, a FADEP se torna, a partir da criação do centro universitário, uma instância, de fato, produtora de conhecimento, com professores capacitados, com alunos caminhando nessa estrada da pesquisa, o que, de fato, vai possibilitar muitos ganhos, não só na formação profissional e no perfil dos nossos egressos no mundo do trabalho, mas, principalmente, nas consequências positivas que isso traz para toda a comunidade. Legenda Adriana Zanotto